Música Música Vem, vem brilhar, mais cedo, uma estrema sobre o sol, estrema, mais cedo, mais brilhante do sol, se mostrar, mais cedo, Deus no céu, na terra, eu Vem, 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 Vamos lá, tem que malhar, vamos lá, musculação, respiração, atratou um bão, vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá, 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma vez, terão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar ao sol, domingo é dia, de dty de dia a mais, e de bom pra trás, terão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar ao sol, domingo é dia, dia a mais, e de bom pra trás, hey, oh chegando, Domingo é dia E o tititi é mais E o de bumbum pra trás Vem, vem brilhar Mais cê Com uma estrela Sobre o sol Estrela Mais cê Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais cê Deus no céu Na terra E não faz Mais cê Tudo O que o dia Paz 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 Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Musculação Água com mão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto Tem que suar Vamos nessa Um, dois e três 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 Um, dois e três